E aí pessoal, aqui está o Leolene, e eu vim aqui só pra dar mais uns avisos assim pra vocês, é que tipo, eu vou continuar fazendo mais desenhos no meu canal, etc, porque meu canal é focado nisso, e eu tô tentando trazer também, além de desenhos, mas gameplays, assim, incluindo Minecraft, claro, no caso, mas também outros jogos, sei lá, de FPS, etc. Eu queria uma opção de vocês, assim, pra ver qual vocês acham de eu trazer gameplays pro canal, ou se eu acho, tipo, se eu devo criar um canal só de gameplays, assim, porque, sei lá, parece que podemos dividir melhor desenhos, gameplays, mas, então, esse é o vídeo de aviso mesmo, só pra ver se vocês concordam com a minha ideia, e eu vou tentar trazer muito mais desenhos, assim, acho que diariamente, assim, ou no mínimo dois desenhos por semana, eu tô desenhando agora a galera do Minecraft Gear, mas eu vou fazer um negócio bem legal, assim, pra ver como é que fica, então é isso, pessoal, é, foi isso mesmo, eu queria dar um aviso, tchau.